Oi gente, estamos aqui mais uma vez para fazer uma amoeba do Hulk Olha só o Hulk do Cadu É a amoeba do Hulk, não é, bebê? É a amoeba do Hulk Qual é a amoeba do Hulk, hein, Cadu? Verdinho Verdinho, vamos fazer? Vamos Vamos lá, nós vamos precisar para fazer essa amoeba, cola branca Eu vou usar muita cola branca porque eu quero fazer uma amoeba gigante Então eu vou ter que usar três amoebas de cola branca Fazer uma amoeba bem grandona, não é? Sim, mamãe Quer uma amoeba gigante? Obrigada Três colas E como eu quero a amoeba verde Vou colocar o corante verde O que eu vejo é, mãe? Do Hulk Do Hulk, né? É Agora a gente vai colocar o corante Vou colocar bem o corante do canela bem feite Né, Cadu? É Fica linda a nossa amoeba Deixa eu mexer um pouquinho para ver se já está com a castura Conceito, né? Olha É É É É Deixa 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 Ajudar, tá? Ajuda Mãe, menudou Vou colocar É 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 Vem M specimens Pra mexer Pra mexer Agora pessoal Eu coloquei aqui Uma colher De chá de bicarbonato De sódio Certo? Bicarbonato Pode Eu vou colocar Um pouquinho de água boricada E eu vou colocar Água boricada E você tem que esperar Sair toda essa bolinha Essas bolinhas que tem Quando coloca água Aparece um monte de bolinha Você espera Subir todas Pra poder Ei, vai dar um filho Agora eu vou Já, já, tá? Eu vou cantar o irmão Tá olhando, né mãe? Tá olhando, né? É Olha a morena Quero brincar com você Amor Quero brincar com você, amor Eu quero brincar com a morena É o outro, né? É o outro Agora eu vou colocar aqui a água boricada Vou colocando aos poucos Você vai colocando de acordo com a textura que você for querer da arroel Certo? Quanto mais você for colocando Mais durinha ela vai ficar Então Você vai colocar O indicado é você ir colocando aos poucos Pra você ir vendo a textura que ela vai ficar Aqui, ó Coloquei três colheres de chá E ela já tá mudando a textura dela Já tá ficando mais grossinha Já tá se soltando Né? É amor Tá ficando legal, né? É Olha Deixa eu ver mais um pouquinho É Deixa eu ver mais um pouquinho E aí E aí E aí E aí É 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 Pode, hein? Pegar? Pode Olha, pessoal, esse é o resultado da nossa moeba Olha só, muito elástica, muito macia É isso aí, gente Se você gostou do nosso vídeo e gostou da nossa moeba Dá um joinha, se inscreve no nosso canal Beijo, beijo e tchau, tchau Tchau Tchau, gente Olha, olha, olha Essa é a moeba do Hulk Cadê o Hulk? Cadê? Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Tchau, tchau.